Canal Olha Nóis na TV, com Rony Alves, oferecimento, o Ibi Telecom, Supéria, Odontologia Integrada, Doutora Mirela Rodrigues, Academia Bem-Estar Fitness, Labofarma, Laboratório e Farmácia, Bagatele Magazine, Distribuidora Confiança, Supermercado Pague Menos, Leve Mais, Autoposto Pague Menos, Opca Visa em Batalha, Doda Lanches, João Rodrigues Acessórios, Lucas Cabeleireiro, Estilo Farnamentos, RA Estúdio. Olha Nóis na TV, com Rony Alves, site BatalhaBaladas.com, hoje 9 de julho de 2017, após enfrentar algumas ladeiras com barro, lamas e etc, estou aqui na Serrinha de Batalha para mostrar para vocês um pouquinho do Rio Ipanema, essa cheia maravilhosa que vem abençoando aí o Rio Ipanema, abençoando a todos nós batalhenses que há anos não víamos o Rio com essa cheia. Então vocês que estão aí em qualquer lugar do mundo, que sempre acompanha o site BatalhaBaladas.com, a partir de agora vocês verão aí os melhores momentos aqui do Rio Ipanema, essa cheia maravilhosa neste domingo 9 de julho de 2017. Acompanhe a partir de agora. 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 Acompanhe a partir de agora.